Música 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 Senhor, segura em Ti. Sabe, Senhor, que Cristo fim está. Sinto o pão e o pão ser reto bem. Sobre a tempestade o couro de Aê. Com as águas de luz também descer. O pão e o pão e o pão ser reto bem. O pão e o pão e o pão ser reto bem. O pão e o pão e o pão ser reto bem.